O mundo está alerta, por toda parte, cidades vazias, pessoas isoladas, acabaram os abraços, os apertos de mão, os beijos, toda essa emoção guardada, um dia vai ter que sair, mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre, o maior festival folclórico do mundo foi adiado, Parintins, que sempre recebeu todos de braços abertos, agora precisa se recolher, mas a gente sabe que isso é só uma pequena pausa, guarde sua emoção e prepare-se. Você vai sentir Parintins!